Fala galera, nesse vídeo eu quero estar falando aqui pra vocês sobre o robô de prêmios. É um robô que promete que vocês ganhem sorteios aí no Instagram. Quero estar falando então se é verdade isso, se funciona ou não. Quero estar deixando um alerta muito importante aqui pra vocês nesse vídeo para que vocês não sejam enganados. Certeza que você já se deparou com um anúncio desse robô no seu Facebook ou até mesmo no seu Instagram e você ficou curioso pra saber se funciona ou não, como que funciona, se tem vantagens, quais são as vantagens. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui. Estou aqui num site oficial do robô de prêmios. Quero estar deixando esse site aqui abaixo pra vocês, um comentário fixado pra que vocês possam estar navegando nesse site aqui, que é um site confiável. Quero estar falando aqui então em relação a alguns benefícios sobre o robô de prêmios. Então como vocês podem estar vendo aqui, já de cara vocês vão estar se deparando com diversos depoimentos de pessoas que utilizaram esse robô e ganharam, e saíram ganhando em sorteio. São muitos depoimentos, como vocês podem estar vendo aqui, tem diversos depoimentos referentes a esse robô. Então um robô aqui confiável, você pode estar participando de até 100 sorteios simultaneamente. Então é um excelente robô. Esse aqui é um robô confiável, como vocês podem estar vendo aqui, tem mais depoimentos. Aqui está forrado de depoimentos de pessoas que utilizaram esse robô. O que você tem incluso? Você tem incluso aqui, você tem direito a estar fazendo parte de um grupo VIP. Você tem suporte e o acesso vitalício. Isso mesmo. Quero estar falando então que muitas pessoas se perguntam se esse robô aqui roda em celular. Ele não roda em celular porque consome muita bateria. O usuário não pode mexer no celular enquanto o robô está comentando. Então ele só roda somente pelo computador. Não precisa ficar acompanhando os comentários. Uma vez que configurou, basta deixá-lo trabalhar. Você recebe junto com esse robô aqui um manual para que vocês possam estar tendo a certeza de como funciona. Tudo certinho para você estar configurando ele de maneira adequada. Você vai estar recebendo o manual. Ele é 100% seguro. Com o robô de comentários você consegue comentar milhares de vezes seguidas sem tomar bloqueio. É um dos alertas que eu queria estar deixando aqui para vocês nesse vídeo. Estão falsificando diversos robôs de comentários pela internet. Então muitas pessoas acabam querendo ir procurar pelo Mercado Livre, pela OLX, por outros lugares. Mas acabam adquirindo um robô aí não confiável. Um robô que vai trazer problema aí para o seu perfil. Robô aí então que você vai estar tendo muito prejuízo. E sem contar que você não vai ter a garantia dele. Esse aqui você tem garantia. É um robô 100% seguro. Ele é oficial, é original, ele funciona realmente como vocês podem estar vendo aqui. Vocês vão estar se deparando aqui. Há vídeos, há fotos aqui documentando aqui os resultados, os ganhos, há depoimentos. São vários depoimentos realmente aqui. Mais vídeos aqui para vocês que funcionam. Esse robô aqui ele está com uma promoção aí que ele estava custando R$ 599. Ele caiu aí muito o preço dele para ficar mais acessível aí para vocês por apenas R$ 59,90. Vale muito a pena aproveitar. Aproveita enquanto está nessa promoção aí. Porque esse robô realmente funciona. É bem diferenciado dos outros aí. Os outros que só te prometem, só te enganam. Esse aqui realmente como vocês podem estar vendo. Ele funciona realmente sim. Eu não teria pessoas aqui dando seus depoimentos referente ao robô. Então era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês nesse vídeo. Sobre o robô de prêmio, sobre o robô de comentários no Instagram.